Música 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 Filho com o mano Tipo pela Lê 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 Música 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 E eu não vou dar comida pra ela, porque eu quero ganhar. Tem que ajudar, né, mano? Próximo. Só que, velho, eu dei amadura pra ela e ela não dá nada, então pra que eu vou ajudar? Cadê ela? Aqui, ó. Como que se é o modo matança e não mata ninguém? Aqui tem gente que faz time, né, eu gosto de fazer time, porque... Eu só faço time quando tem pessoa pilona aqui. Eita, dá pra quando eu tô falando em mim, eu vou me matar. Quem é ela? É. Né, parceira? É. Traidora. Será que eu mato? Matas. Não, eu não, né? É, você tá com dó? Mas aquela força não era era de matar, era a força de força, ó. Ele que tá aí batendo. Quem? É ela, né? É. Tá vendo, vai? Dando boi pra ela. Mais uma vez que ela... Mata! Ó, ó, mais uma vez... Ai, 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 ai! Matei. Matou. Que susto, cara! Tá vendo? Ai. Ó, ganhei. Uhul! Ganhei o quê? Ganhei o quê? É, a batalha. Tem que ser dinheir mais dois vivos. Ô, meu Deus do céu. Ganhei o quê? O quê? O quê que você ganha, né, Cris? Com outra batalha? É, agora tem intervalo. Intervalo. É. Isso aí é o... Tô bugado. Tô teleportado, Jesus! Aí, parou. Aí, parou. Ô, God. Olha lá, aqui, ó. Só os dois de novo? Não, tem aquele cara livrando, né? Deve ser hacker. Olha, vem cá, galera. Eu vou ficar aqui em cima nessa ponte aqui, ó. Vai! Vai, filhão! Aí. Só que eu meti um boneco e fiquei indo pra baixo, porque tem essa... A correnteza dessa água. Aí. Pronto. Uhul! Então, galera, esse vídeo aqui vai ficar curtinho, só pra dar pra fazer um blacklight rapidinho aí, tá ligado? Só pra nós vir testando o novo esquema nosso aí, com a máscara na cara, que ninguém vai reconhecer a gente, tá ligado? E também pra mostrar o novo modo de jogo do Minecraft, que é a batalha. Isso. Então, vamos terminar esse vídeo por aqui, galera. Com o Mac esmagado. Bola o dedo aí pra nós terminar. Bola o dedão aí. E... Foi! Tá!